A atividade de hoje é op-arte. A op-arte é um estilo artístico que brinca com o nosso olhar e nos faz ter uma ilusão de ótica. Com a atividade de linhas que vamos fazer, você vai aprender na prática. Vamos lá? Aqui vemos alguns exemplos de op-arte, que normalmente são feitas com linhas em preto e branco. Mas também, alguns artistas fizeram essas linhas em colorido que vamos ver a seguir. Essas linhas nos fazem sentir que o desenho está em movimento. Também com as linhas coloridas sentimos o mesmo, que ela está em movimento. Esses são alguns exemplos. Agora, vamos ao nosso passo a passo. Vamos riscar uma margem de 3 cm em uma folha de papel ofício. E nosso desenho ficará dentro dessa margem de 3 cm. A margem pode ser feita com canetinha, caneta, lápis ou lápis de cor. O que você preferir. Depois disso, faremos um ponto no centro da folha. Depois, vamos riscar 6 pontos nessas posições que estou mostrando para vocês ao redor da nossa folha. Agora, vamos riscar uma linha curva do ponto da margem ao ponto central. A linha tem que ser curva, dessa forma. E vamos fazendo assim em toda a volta do papel. Do ponto da margem ao ponto central, ligamos uma linha curva. Ponto da margem, ponto central, linha curva. E assim vamos fazendo em toda a volta do papel. Ponto da margem e ponto do centro, linha curva. Pronto. Vamos então agora fazer linhas curvas. Primeiro, começamos de fora para dentro com linhas para dentro da folha. Na próxima parte, faremos linha começando de dentro para fora com as linhas voltadas para fora da folha. O próximo com as linhas convergindo de fora para dentro. Começamos de fora e vamos para dentro. O próximo, de dentro para fora, começamos de dentro e vamos para fora. O próximo, fora para dentro, começamos de fora para dentro. E o último, de dentro para fora, com as linhas convergindo para a margem da folha. Assim. Ficará dessa forma. Agora, vamos pegar canetinha ou lápis de cor, o que vocês quiserem. Sempre colorimos um sim e um não. Esse sim, esse não, esse sim. O próximo, não vamos colorir, pulamos ele e vamos para o próximo. Sempre pulando. Um sim, um não. Um sim, um não. E assim vamos completando com cores. Vocês podem escolher as cores que desejar. Aqui eu escolhi seis cores da minha preferência, mas cada um pode fazer com a cor que quiser. Agora, passei ao verde escuro. Vou fazendo da mesma forma, colorindo um sim e um não, até completar a parte que eu fiz em verde escuro. Como eu disse, cada um pode escolher a cor que quiser. Pode fazer com giz de cera, lápis de cor, canetinha, caneta, o que você tiver em casa, o que for mais fácil para você. E continuamos assim, um sim e um não. Enquanto isso, vou falar um pouco sobre a Op Art. A palavra Op Art vem do inglês e significa arte ótica. Ela tem o objetivo de criar a ilusão de movimento, interagindo com quem vê a imagem. O principal artista da Op Art é Victor Vazarelli. Pesquisem sobre ele e o seu trabalho vale a pena, viu? Então, fizemos um verde escuro, um azul claro, o laranja, o amarelo e agora o cinza. Sempre lembrando de pular uma parte. Uma parte em branco e uma parte colorida. Para criar a ilusão que esperamos no final da atividade, ok? Agora só falta mais uma parte. Vou fazer de rosa. Um sim e um não, como eu falei. E agora já estou quase terminando. Fica um resultado muito legal. Vocês podem fazer da cor que quiser ou só de preto e branco, como fizeram os que foram mais apreciados dessa arte. Assim. Esse é o resultado final. Espero que tenham gostado. Fica um resultado. Obrigado.